Se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. A apresentadora Sônia Abrão detonou a lacradora Bebel Gilberto, alienada e ignorante. Então, a apresentadora Sônia Abrão fez duros comentários sobre a atitude da cantora Bebel Gilberto, filha do compositor João Gilberto, que pisoteou a nossa bandeira nacional durante um show realizado na última terça-feira nos Estados Unidos. Em suas redes sociais, a apresentadora Sônia Abrão chamou a artista de alienada e ignorante. Abre aspas, que podridão no ato de Bebel, alienada e ignorante. Isso não é protesto, é achicai. A bandeira simboliza nosso povo, nossa nação, está acima de qualquer partido ou representante. Quem pisoteou nossa bandeira não merece pisar no nosso chão, que fique por lá, escreveu. Então, a cantora Bebel Gilberto ainda tentou se desculpar sobre o ocorrido, mas para mim ela acabou se complicando ainda mais. Então, a apresentadora Sônia Abrão afirmou que era quase impossível aceitar o pedido de desculpa da cantora, principalmente levando em conta o fato de que ela teria pegado a bandeira nacional e arrastado pelo chão do palco onde se apresentou. Abre aspas, Bebel Gilberto pediu desculpas em seu Instagram. É missão quase impossível aceitar, porque na continuação do vídeo, que vocês podem conferir na íntegra, ela ainda pega a bandeira e sai arrastando pelo chão. Completou a apresentadora Sônia Abrão.